Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar o passo a passo de como solicitar um aumento de limite do cartão de crédito XP Investimentos. Você que tem o seu cartão da XP e quer pedir um aumento de limite, está achando o seu limite baixo, vamos lá. Eu vou explicar aqui, caso você precise de limite extra, um aumento de limite na XP Investimentos, o que você vai fazer? Você vai fazer essa solicitação pelo próprio aplicativo da XP, você abre o app da XP Investimentos e acessa a sua conta, vamos lá. Ok pessoal, abri aqui o app da XP, estou aqui na página inicial do aplicativo, estou na minha conta e para me pedir um aumento de limite no meu cartão, o que eu vou fazer? Aqui na página inicial do aplicativo eu vou selecionar a opção cartão aqui, eu clico aqui em cartão e vai abrir essa página aqui do meu cartão, mais abaixo eu vou rolar a tela para baixo aí e vou selecionar essa opção aqui ó, ver detalhes, abaixo de limite utilizado eu vou clicar aqui ó, ver detalhes e vai abrir aí o meu limite e no caso aí para me solicitar um aumento, o que que eu vou fazer? Tá aqui ó, precisa de mais limite, aumento de limite, aí para me pedir um aumento de limite eu vou clicar aqui ó, clico aqui e digito o limite que eu desejo, no caso aqui eu tenho um limite de 8.479 reais, suponha que eu quero um limite de 10.000, eu vou digitar aqui 10.000, digitei o valor desejado, aí eu vou clicar aqui ó, solicitar aumento de limite, assim você pede aí um limite a mais aí no seu cartão da XP, um recurso aí bem interessante aí que já vai avaliar aí o seu status, o seu score e tal, e se for aprovado já vai te dar aí o aumento de limite que você deseja, então é só você fazer esse passo a passo aí que você pede um aumento de limite do seu cartão de crédito da XP Investimentos, uma dica simples e rápida aí para quem não sabia, qualquer dúvida deixe aí nos comentários que eu estarei respondendo, eu espero que o vídeo tenha ajudado, se ajudou deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos, um abraço e até a próxima, fui!